Bom dia, boa tarde, boa noite a todas que vão assistir essa apresentação. O meu nome é Samanta, eu sou pesquisadora no Brasil e a convite da Flávia Tuani em nossas conversas no grupo de pesquisa que a gente atualmente faz parte, LogTrans, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a minha tese de doutorado que eu defendi no ano passado e ela vai ser muito mais uma provocação e uma reflexão para que vocês possam abordar o que eu vou trazer aqui a partir da experiência de vocês. Então eu agradeço o Ren na figura da Flávia pela confiança e pela oportunidade da gente poder conversar sobre esse tema. Essa sou eu, Samanta, eu não gosto muito de aparecer, mas para que a gente tenha alguma conexão de vocês saberem quem eu sou, eu coloquei uma das raras fotinhas que eu tenho. Eu sou formada em administração e o meu doutorado também em administração, mas essas não, dentro da temática do que a gente chama de mainstream, não é o meu campo de pesquisa, eu trabalho mais com a linha crítica, um campo que no Brasil se chama estudos organizacionais e atualmente eu estou fazendo pós-doutorado no PPG DETEX na Unifei, que foi o programa também no qual eu concluí o meu mestrado. O que a gente vai discutir aqui é uma pequena parte do que eu tratei na minha tese de doutorado que eu intitulei Caminhante não há caminho, se faz caminho eu andar, narrativas de pesquisadores dos estudos organizacionais sobre a experiência sensível de pesquisa. E aí para construir o conceito de experiência sensível de pesquisa, a gente se baseou no conceito de experiência e anti-experiência do Jorge La Rosa Bom Dia, de condição sensível da Claudine Arochi e debatemos na minha tese e nessa publicação aí este conceito. E aí por que eu quis trazer as questões teóricas? Para a gente perceber que não se trata apenas de senso comum, de meros relatos, mas existe uma construção mesmo, uma base teórica para fortalecer aquilo que as narrativas dos pesquisadores apresentaram para a gente. Então, a primeira categoria que eu vou tratar aqui com vocês é a categoria que eu chamei na minha tese de anti-experiências de pesquisa na pós-graduação. Essa talvez seja a categoria mais difícil de abordar e o tema mais espinhoso da minha tese, porque vai provocar muita gente, vai tirar a gente do lugar e vai trazer a responsabilidade para a gente pensar em como é que a gente pode fazer diferente disso. Dentro dessa categoria, há muitos sub-temas e eu queria começar falando com vocês sobre a questão do produtivismo da publicação. Então, eu vou pegar a fala aqui da Bibiana, onde ela diz, A publicação é fruto de um trabalho em que o objetivo é o trabalho e a publicação é um desdobramento daquilo que é maior e não a publicação pela publicação. Porque o que me assustava no doutorado é, você faz uma disciplina, você teve contato com aquela bibliografia naquela disciplina, aí você é obrigado a pensar num artigo. O objetivo das pessoas no programa era isso, era a conversa, era o assunto. E aí, essa publicação eu acho um excesso, um trabalho honesto que você se dedicou, é justo e importante que haja divulgação. Mas não isso que virou, porque daí não serve para divulgar a ciência, não serve para contribuir com a ciência, serve para encher o currículo. E é muito perigoso que a gente continue reproduzindo esse modus operandi da pós-graduação e eu vou falar especificamente do Brasil. A gente não pode deixar que a gente transforme a ciência numa mercadoria. Ciência não é um produto onde a gente põe numa esteira e no final sai um artigo. Ciência é o resultado de pesquisa séria em que a gente precisa pensar na transformação da sociedade. E de maneira nenhuma eu quero ser hipócrita, porque eu entendo que, pelo menos aqui no Brasil, a publicação é a moeda de troca, é ela que vai levar a gente para o doutorado, para quem está no mestrado, para um concurso público, para outras oportunidades. Mas a gente precisa ser muito honesto em que parte desse jogo a gente vai fazer. Eu me deparei ontem com uma publicação onde as pessoas estão convidando outras pessoas para escrever artigo para publicar. Pesquisas que as pessoas nem sabem direito do que está sendo falado, do que está sendo discutido. Então, é perigoso e a gente precisa pensar muito sobre isso. Eu teria muito para falar sobre isso aqui com vocês, mas deixo aqui a provocação, porque eu acho que tem outras temáticas que eu quero trazer para a gente debater. Uma segunda temática dentro das anteexperiências que eu queria trazer é sobre a experiência em sala de aula, hostilidade do ambiente de sala de aula na pós-graduação. E aí o Servó diz, passei por uma disciplina bem tensa, com uma professora que se apegava nos mínimos detalhes das palavras que usávamos e até nos mandava calar a boca se a argumentação não estivesse agradando. E apesar de eu ter entrevistado pesquisadores de um campo específico dentro da administração, a gente sabe que essa hostilidade, infelizmente, não é exclusiva de uma área ou de um campo de pesquisa. O clima dentro de sala de aula não é favorável à dúvida e a dúvida é algo inerente à ciência. Se a gente já soubesse tudo, não precisava ter dúvida, não se produziria nova ciência, novo conhecimento. Então, precisamos pensar muito em como a gente contrapõe esse ambiente de hostilidade que tem sido muito frequente na pós-graduação, pelo menos na experiência brasileira. E para encerrar as anti-experiências, apesar dos muitos relatos que eu tive, eu trouxe a fala da Carmelita, que passou por uma experiência muito violenta de orientação, e eu separei esse trecho. Ela disse, O desgaste foi tão grande que perdeu o sentido. Não tem mais sentido para mim. Perdeu a essência, perdeu a doçura. A violência que a Carmelita sofreu, o abandono, fez com que ela só quisesse encerrar, ela não conseguisse nem celebrar aquela conquista. E o que ela está dizendo aqui é que ela precisava menos de uma orientação técnica, ou conteudista, e muito mais do apoio afetivo e emocional, naquele momento para ela finalizar. Enfim, ela perdeu a doçura dessa experiência. E eu queria trazer um adicional sobre a questão das relações de orientação. Há muita pouca produção em torno dessa temática, mas o pouco que se tem sobre isso diz que a orientação é a mais complexa e delicada relação a ser administrada num programa de pós-graduação em estrito senso, e há uma diferença de expectativa nessa relação. Orientadoras e orientadores tendem a valorizar mais as habilidades técnicas dos orientandos. Em contrapartida, orientandos e orientandos demandam relações mais afetivas e pessoais da parte da orientação. E veja que a Carmelita, mesmo sem conhecer a teoria por trás disso, foi isso que ela relatou na experiência dela, que ela precisava menos de uma orientação técnica e mais de um conforto. E aí, vale lembrar que a Carmelita perdeu um bebê durante essa experiência e não foi acolhida nem na sua dor, nem na sua dificuldade com a escrita, o que era a obrigação do orientando. Obviamente que existe também um contraponto, que eu não pesquisei, mas de relações oxis também de orientando para orientador. Já vivenciei, não vivi, mas vivenciei a experiência de outros colegas, onde orientandos também foram muito desrespeitosos com a figura do orientador, dificuldade de escutar as críticas. Acho que isso também é um ponto a ser abordado. Mas a gente sabe que nessa relação existe uma hierarquia, existe uma relação de poder. E os relatos de violência são muito maiores da orientação, do orientador para orientando, do que o inverso. Mas para que a gente não fique só dessa perspectiva de que só existem anti-experiências na pós-graduação, eu queria trazer alguns relatos que são importantes para a gente pensar que não é só desse jeito, pode ser feito de outra forma, tanto que já está sendo feito. Então, eu queria trazer primeiro o relato do Suteria, onde ele vai falar sobre a orientação. Ele diz, Ela não foi uma orientadora controladora. Ela me deu essa oportunidade de errar e deu estímulo para eu tentar. Então, mesmo com as deficiências que eu tinha ou que eu não entendia, eu pude fazer do meu jeito por causa disso. Ela foi me dando espaço para eu encontrar os meus espaços dentro do espaço que era o dela. E a gente teria muitas coisas para discutir aqui em cima desse trecho da narrativa do Suterio, mas eu queria focar no erro. Quando ele fala da oportunidade de errar, precisamos voltar a pensar na ciência também como uma possibilidade do erro e não como um processo linear onde a gente começa sabendo o que a gente vai pesquisar e termina respondendo aquilo que a gente já sabia. Isso não é ciência, isso é apenas validação de método. A ciência também se faz na dúvida e nos erros que a gente tem nesse processo. O Tobias, que teve uma experiência muito sofrida, mas nesse sentido teve a sorte de ter um orientador que apoiou ele nesse processo, ele diz O orientador que assumiu o meu processo, ele me guiou pelo braço, ele foi muito parceiro em todo o processo. Ele foi me orientando, me mostrando, exemplificando, porque ele sabia das minhas limitações. Então não é um beabá, é você prestar atenção nas peculiaridades de cada orientando e perceber com esse aqui eu preciso de um tratamento mais pormenorizado. E o que eu quis trazer em especial com o que o Tobias falou é porque não existe um modelo de orientação. Obviamente o orientador tem a sua forma, mas as pessoas são diferentes. A gente pode ter um orientando onde ele tenha um pouco mais de autonomia e segurança. Mas outros vêm com mais inseguranças, como disse a Carmelita, a gente vem com dores. E o processo do doutorado, do mestrado, ele pode intensificar essas dores, essas inseguranças. Então não é um beabá. Para alguns, de repente a gente pode deixar mais solto para que ele flua. Outros precisam de um braço, de um acompanhamento mais pormenorizado, porque as pessoas são diferentes, não é uma esteira de produção de pesquisador. Eu trouxe o trecho da Salu para mostrar que, apesar dos grupos de pesquisa, a gente está se relacionando com as pessoas em muitos espaços, também em espaços informais. Então ela diz, Eu participava de um grupo de pesquisa que foi a possibilidade de não me sentir sozinha, porque a gente interagia o tempo inteiro. A gente tomava café num shopping próximo e cada um falava das suas dificuldades. E muitas vezes eram temas bem diferentes. Mas eu percebi que eu falando, eu mesma me ajudava. Você acredita que eu passei, inclusive, a gravar essas conversas? Porque foi quando eu percebi que eu tinha os melhores insights, quando eu falava com os colegas. Eles não eram da minha temática, mas estavam vivendo o processo de doutorado. Então, interagir com eles era fundamental. E muitas vezes essa interação não se refere especificamente ao nosso tema, porque quando a gente compartilha as dificuldades, a gente se sente menos fracassada. A gente vai entendendo que faz parte do processo. Veja que ela menciona que eram pessoas que estudavam temáticas diferentes. Então, não é uma contribuição técnica ou de orientação sobre o trabalho. Mas é o próprio fato de compartilhar. E à medida que a gente vai falando, a gente também vai entendendo os nossos equívocos e vai tendo outras ideias. E vai percebendo como a gente está dominando e aquilo que falta para dominar o nosso trabalho. Então, e não só em um grupo de pesquisa formalizado, mas em outros espaços também. No horário do café, no horário do almoço, no intervalo das aulas. E dentre as inúmeras experiências sensíveis de pesquisa, eu queria encerrar com as experiências de amizade. Então, a Bibiana relata. Uma amiga que me acolheu assim do nada. A gente se viu uma vez. Nessa vez, ela já me ofereceu para ficar na casa dela. Ela nem era da minha turma. E aí era isso, desses momentos também de descanso. Porque a minha relação era na minha cidade, com a minha família e meu filho. Então, era muito essa coisa da maternagem. Então, ir para lá, apesar das dificuldades, era também uma possibilidade de voltar a viver essas relações de amizade. De rir, de contar piada, de beber uma cerveja. De poder fazer isso. E eu acho que a gente precisa questionar a centralidade que a gente tem dado à tese durante os períodos de mestrado e doutorado. Esquecendo que a produção da tese, ela é uma parte da vida da gente. Ela não é a única parte. E a gente tem abandonado nossas relações familiares e nossas relações de amizade. E os nossos períodos de descanso. Eu acho que a gente tem que pensar, inclusive na experiência de mestrado e doutorado. É que o tempo do descanso, o tempo da risada, faz parte também dessa experiência, né? Que é única na vida. E que existem relações que a gente vai construir neste momento, que são relações que a gente vai carregar para a vida inteira. Tanto do âmbito pessoal, quanto do âmbito profissional. Então, eu acho que é importante trazer isso para a gente não se esquecer de que a gente também precisa de descanso, também precisa de lazer, também precisa de dar risada e que isso não torna a gente pesquisadores menos sérios. Bom, e eu acho que é importante a gente também apresentar alguns antídotos contra essas anti-experiências da pesquisa na pós-graduação. E uma delas é a gente tentar minimizar essa oposição entre docente e discente ou entre orientando e orientador, como se a gente estivesse em disputa. É preciso estabelecer relações menos hierarquizadas e menos autocráticas. Eu acho que é importante a gente estimular um ambiente mais colaborativo e menos competitivo, o que me parece que a competição tem sido muito reforçada na pós-graduação aqui no Brasil. Eu acho que a gente precisa fortalecer os espaços de diálogo sobre a pós-graduação, a gente precisa falar sobre ela, sem acusações, mas tentando pensar num outro modus operandi para que a gente não reproduza as violências que estão acontecendo. E eu acho que a gente precisa estimular encontros para além dos espaços formais, por exemplo, que acontecem nos grupos de pesquisa, mas fortalecer esses laços de amizade. Para falar da experiência brasileira, é importante também que a gente garanta as condições materiais para desenvolver a pesquisa. É difícil que um pesquisador também esteja bem se a bolsa não é suficiente para que ele se mantenha e mantenha a sua pesquisa. É importante que no âmbito do orientador haja um limite de orientações e do trabalho do docente no Brasil, porque além de orientador, ele também é professor, se ele quiser fazer extensão também é com ele, há um excesso de burocracia, então também é preciso pensar nisso. E a gente acha que é importante fortalecer as políticas afirmativas dentro das universidades brasileiras, e acredito que ao redor do mundo, porque as políticas afirmativas mudam o perfil do docente e vão enfraquecer algumas estruturas conservadoras dentro das universidades. Eu não fiz essa pesquisa sozinha, eu tive o apoio técnico, emocional e afetivo da professora Flávia Naves, professora do PPGA da UFLA, a quem eu tive a sorte e o privilégio de ter como minha orientadora. Aqui eu apresento algumas referências sobre experiência sensível de pesquisa, que caso seja interesse pode ajudar a fortalecer as discussões e o debate. E também as duas referências usadas na apresentação que vão tratar da temática da orientação. Eu agradeço mais uma vez a Rain, a Flávia Tuani, eu espero que o que a gente abordou aqui seja importante para as reflexões de vocês dentro das realidades e dos contextos próprios, e que a gente possa pensar em boas práticas de pesquisa dentro da pós-graduação, para que a gente consiga oferecer experiências mais prazerosas durante esse momento tão importante da vida dos pesquisadores. Obrigada mais uma vez, um abraço para todo mundo.